Sabe o que é legal quando você chega aqui no restaurante da Nagusta? Você é recepcionado pelo Matheus e toda a equipe pessoal. Um atendimento super bacana, simpático mesmo. E Matheus, a gente vai começar falando hoje dos Marmitex, porque vale a pena. Vai encher sua tela agora com a imagem. Marmitex diferenciado, hein Matheus? Isso mesmo, é uma das nossas especialidades e trabalhamos com três tamanhos de Marmitex. Fala pra mim o valor do tamanho mini. A mini sai por R$10,00. O tamanho médio. Médio a R$12,00. E o Marmitex no tamanho grande. Por apenas R$15,00. Você tem que conhecer e pra mais informações tem o telefone. Telefone 3011-1005. Eles vão te informar sobre o delivery. Pode ligar que as informações vão ser passadas pra você. Agora se você não conhece, diariamente o seu almoço pode se transformar num show de delícias saborosas. Porque aqui você conta na quarta-feira, por exemplo, feijoada. Quarta feijoada, quinta-feira comida síria e nos demais dias muita variedade e qualidade e um ótimo atendimento. Sobremesa. Sobremesa, cortesia todos os dias e suco natural. Estacionamento bem em frente, não é? Isso mesmo. Várias vagas de estacionamento. E quer saber onde fica o endereço? Pua Rio Branco, quadra 24, logo após a Praça Portugal. Agora se você não conhece, venha conhecer. Tudo muito saboroso aqui no restaurante Dona Gusta.